Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então no vídeo hoje eu tô aqui pra gravar um... Não é gravar um vídeo! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo Que é uma tag falha qualquer coisa E se você quiser ver a outra tag do canal Que se chama... Uma palavra, uma música Foi muito bosta, mentira Foi muito legal que eu ganhei 5x0 pro Victor em uma partida É... Pessoal, se você gostar Não se esqueça de dar seu like Que o vídeo ficou muito legal Vamos fingir que a gente tá gravando Que a gente tá fazendo a intro depois que a gente já gravou o vídeo Tomara que vocês não tenham ouvido isso Vamos lá E antes de qualquer coisa eu tô com o Victor Tá aqui, tá participando de outro vídeo Comigo também Prêmio, pronto, vem Eu falei trem, né? Quem começa agora? Vai você, vai Por que eu? Porque zoom Vamos para a força do vídeo Você quer sim, pronto, vem Vamos lá, eu começo Mesa Minecraft Qualquer coisa Janela Cadeira Murilo Porta Porta Cortina Sofá Capa Bafada Blusa Ardo Jake Sol Dente TV Lado dos dentes Deguei Camiseta Lato Quato Elefante Muro Muro Flor Pachorro Borracha Gato Rego Caderno Girafa Vidro Botão 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 Telefone Cabo Batman Gaveta Puxador Armário Orelha Escorredor Escorregador Pula 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 Língua Orelha Rímel edu Pula